E aí galera, beleza? Dinata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e o GTA V galera completou 5 anos desde o seu lançamento no dia 17 mano, desse mês. E a pergunta que não quer calar, você ainda joga o GTA V no Playstation 3 e no Xbox 360? Vou mostrar pra vocês galera, as atualizações que saíram na antiga geração e também mostrar pra vocês as atualizações que saíram na nova geração. Por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque eu ouço, não sei se é a maioria, mas eu ouço de alguns que GTA já deu, que tá enjoado, que não joga mais, que não quer mais jogar, que não sei o que. Uns querem um GTA novo, GTA 6, tá na hora, GTA já deu. A realidade que pra antiga geração, infelizmente já deu. Não existe mais atualização, mas eu sei que tem muita gente que tem um Playstation 3 e tem um Xbox 360 e que curte o jogo, que joga o jogo. Mas eu queria ouvir a sua opinião, se joga no Playstation 3 e ainda acha o jogo sensacional, é sensacional. Mas eu vou trazer pra vocês aqui uma visão de quem tem tanta atualização, tanta atualização. É óbvio que é carinha as coisas, mas que talvez enjuou, tá jogando outro jogo, jogando Belo Royale aí da vida. O que você acha? Bom, bora lá mostrar as paradas aí, a comparação, mano. Vê? Olha aí as últimas atualizações aí, ó. O último avião que foi lançado foi aquele avião de ouro. Eu sequer lembro qual foi essa atualização, mas faz muito tempo. Ó, na Legendary, vamos ver qual foi o último carro. Meu, olha o último carro que foi lançado, velho. O Coil Brawler, que é um 4x4. O último super foi o T20. O último super lançado na antiga geração foi o T20. Esses itens das Reices, a primeira Reice. Eu acho que a última transação foi da Reice. Não, não foi da Reice. A última transação gigantesca foi das Reices, né? O Warstock, vamos ver. O Warstock, mano, o Insurgent, mano. Foi o último veículo da Warstock lançado, cara. O Insurgent com metralhador e o Insurgent normal e o Hydra. São veículos das Reices, mano. Cara, absurdo, velho. É absurdo. Eu fico pensando se a galera com tanta atualização na antiga geração, alguns dizem, eu não sei se é a opinião de todos, mas alguns dizem que, pô, já GTA enjoou. Às vezes eu vejo em comentários, né, da galera que produzem online. Quando eu jogava online, há dois anos atrás, já vinha comentários, pô, GTA enjoou, não dá mais, faz outros jogos. Hoje eu não faço mais GTA online. Eu faço GTA, mas eu faço mods. E mods toda hora tem uma atualização. Os caras fazem atualização de terror, de personagem, de veículo. Aí eu posso usar os testes, eu posso fazer outras coisas dentro do GTA. Mas, olha só a galera do PlayStation 3, mano. Quem você tá jogando ainda na antiga geração em 2018? Mano, é absurdo, cara. É absurdo. Tipo, as atualizações que teve na nova geração tá anos luz, anos luz. Da galera do PlayStation 3, do Xbox, tá dizendo? Como eu disse, eu acho que se você pegou um PlayStation 3 agora, se você pegou um Xbox 360 agora, você pode jogar um online, né, certo? Você vai jogar online ali com seus amigos, então você vai fazer alguns amigos. Inclusive, eu vou dar uma olhada aí pra ver se tem muita gente jogando. Olha só, mano. As propriedades. A última atualização de propriedades foi... Os apartamentos, eu acho que aqueles apartamentos customizados, né? Que foi adicionado aí no PlayStation 3. Então, realmente, praticamente, assim, com o ponto de vista em relação à atualização, a trazer coisas novas. O GTA pra PlayStation 3 morreu. O Xbox 360 morreu. É um grande jogo. Pra quem pegou agora, é uma campanha sensacional, uma história sensacional. Olha aí o GTA Online, mano. Olha aí o GTA Online, velho. É uma campanha sensacional. É uma campanha extraordinária. Você vai se divertir jogando, você vai curtir jogando. Eu acho que todo mundo que jogou GTA, joga o GTA, tem que jogar a campanha. Mas se tratando de GTA Online, mano, a única coisa que você vai ter é jogar com seus amigos, entrar numa sessão aí, jogar um mata-matazinho, né? Jogar uma corridinha aí das antigas e tal. Mas, se quer, há inovações, mudanças, novos prédios, novas missões, como tem na nova geração, as Reichs. Então, eu fico pensando, cara, se tem gente reclamando, não jogando mais, querendo um novo GTA, como eu realmente quero um novo GTA, até mesmo pra poder trazer mais conteúdo pra vocês, já tá, talvez, esgotado. Acredito que tem pessoas que não, cara. Acredito que tem pessoas que não. Acredito que tem pessoas que pegou um Playstation 4 agora, que pegou um Xbox 360 agora, ou que tá jogando no PC, que tá curtindo o jogo pra caramba, que tá jogando pra caramba, que tá jogando corrida, que tá jogando os novos modos, que tá fazendo as missões, as novas Reichs, né? Sei lá, que tá juntando dinheiro pra comprar jetpack ou complexo, não sei. Eu acredito muito que tem gente curtindo o jogo, mas, na minha opinião, 5 anos já deu, velho. Sério, já deu, já deu. Eu acho que a Rockstar deveria, apesar que se você, que joga no Playstation 3, joga no Xbox 360, o próximo GTA sequer vai sair, sequer vai cogitar sair pra antiga geração. Você vai ter que comprar um Playstation 4, no mínimo, um Xbox 360, no mínimo, pra você jogar o novo GTA. Mas, é uma coisa que vale a gente comentar aqui. O que você acha? Você acha que deve sair um novo GTA? Ou você acha que, sei lá, ainda tem, dá pra jogar, dá pra curtir muito o jogo, o jogo ainda tá muito da hora. Tem muita coisa pra vir. Bom, é fato que dentro do cronograma da Rockstar, 5 anos já era pra ela estar anunciando o novo GTA. Mas, nós não sabemos que esse ano vai sair o Red Dead Redemption. 2 vai ter o online do Red Dead. Não sabemos se a Rockstar vai levar esse jogo, ou como ela leva o GTA, em relação a atualizações. Olha só, molecada jogando. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6... Mano, e é só os itenzinhos, maletinha, azuis, você... Até que tem bastante gente jogando, velho. Olha aí, ó. 8 pessoas. São quantas pessoas? Não lembro. Eu sei que no GTA do Playstation 4 é 10 pessoas. Então, comenta aqui. Agora, galera, seguinte. Eu vou entrar agora no GTA Online da nova geração, beleza? Bora lá. Bom, galera, ó. Estamos aqui no GTA Online para nova geração, né? Pra PC aí, os caramba. E olha só, mano, a quantidade de coisas que tem pra você fazer na nova geração. É fato que são caras. Sim, até porque aí na descrição, né? Tem a Shake Mods pra você que precisa de dinheiro, que joga no PC, que talvez desanimou porque não tem dinheiro pra comprar as paradas. Vai aqui na descrição e joga no PC. Você pode dar uma mupada na sua conta aí e ter todas essas paradas aqui. Bom, então, como vocês podem ver... Eu tô na boate aqui. É que eu não posso deixar o som ligado aqui, senão dá problemas aí com direitos autorais, né? Que eles botam nas músicas. Enfim. Como é que sai mesmo? Nem lembra-se. Pera aí. Aí. Sai daí, sai daí. Ah, é. Essa que parou. Sai. Bom, vamos abrir aqui o celular e entrar aqui na internet. Segundo, Legendary, certo? Que é aquela loja que a gente viu. Olha a quantidade de carros que já foi lançado na nova geração, mano. É absurdo as paradas que já saiu na nova geração. Mano, é um absurdo, velho, de coisas. O último carro lançado na antiga geração, Dinheiro Sujo Parte 2. Então, a última atualização foi... É... Pra antiga geração foi Dinheiro Sujo Parte 2, certo? Aí depois teve a Executivo e outros criminosos. Aí veio aquela polêmica toda. Pô, não vai ter mais atualização. Até porque o Playstation 3 não aguenta mais. Não suporta mais tanta atualização assim, galera. É muita coisa mesmo que a Rockstar trouxe depois de não ter mais atualização. Para antiga geração. Então, a galera não... Mano, é muito veículo. É muito caro. Apesar que sai bastante veículo, né? Mas eu não lembro qual foi a última atualização. Um ano, né? Que foi a última atualização para antiga geração. Então, veja só a quantidade de carros que já saiu aqui na Legendary. R-Stock que, pra mim, saiu muita coisa mesmo. A última atualização é... Da... Da antiga geração. Se eu não me engano... É... Houve uma modificada aqui, ó. Em algumas coisas, né? Mas eu acredito que foi aqui, ó. É... A atualização dos golpes, né? Aqui, ó. A última atualização da R-Stock foi esse carro aqui, né? Eles deram uma modificada, né? Porque depois esse carro entrou aqui, né? Mas ele veio na atualização dos golpes. Mas esses veículos aqui você não tem, né? Esses são os veículos especiais. Esse aqui é aquele que tem turbina. É... Os militares. O aquático. Veículos blindados. Aviões. Né? O batmóvel. Essa bateria antiaérea. Esse avião gigantesco aqui. Outros carros. Esse novo tanque. A jetpack. Não tem pra antiga geração. A moto voadora. Aquela outra moto. Então, muita coisa saiu. Dentre elas, né? Temos o centro de operação móvel. Né? Temos o Avenger. Que é um centro de operação que voa. E tem esse caminhão aqui também. Que é o caminhão blindado. Com central ali de monitoramento. Drone. Bateria antiaérea. Customização daquela moto. Esse aqui tem a customização dos carros e tal. Tem aqui outros blindados. Mais um carro foguete. Que é isso aqui, né? Parece o Speed Racer. Então, muita coisa saiu aí. Da antiga geração. Em relação às propriedades. Tem aqui os empreendimentos do Maze Bank, mano. Que são... É... Os hangar, né? Que se tornou uma maneira de você fazer missão e fazer dinheiro. Temos aqui o complexo, né? Que também é ali um... Uma parada das novas missões. Novas rights, né? Tem o Maze Bank, né? Que você pode comprar. A boate. Que você pode comprar. E também se torna o meio de você fazer dinheiro e fazer missão. De você movimentar o jogo. Tem os bunkers, né? Que também é outra parada. De você fazer dinheiro e fazer novas missões. E movimentar o jogo. É... Mano, tem muita coisa. Sem falar que você pode comprar o prédio do Maze Bank. Pra garagem pra 60 carros. Então, é outra... Vasta... É... Opção, né? De missões e de guardar carros. Enfim. É... Então, tem o complexo. A boate. As bikers, né? Que é aquele complexo ali que você compra. Pra fazer missões de bikers. Fora os galpões e tal. Cara! É tanta coisa. É tanta coisa que me dá dó da galera do Playstation 3. Certo mesmo. Eu não falo isso. Porque eu tenho um Playstation 4 hoje. Um PC. Eu já fui do Playstation 3. E eu realmente fiquei triste. Quando a Rockstar, ela... Falou que não ia mais atualizar. Mas é assim que funciona, cara. Chega uma hora que não dá mais. Chega uma hora que o console não resiste. Não resiste. É a mesma coisa tipo... Ah, a Rockstar vai lançar o GTA 5 pra Playstation 2. Não dá, velho. Não dá. Não tem como, cara. Não suporta. Não resiste. Então, essa é a indagação que eu quero fazer. Cinco anos de jogo. Será que... Tá na hora de vir o lovo? Ou não? Ou ainda tem muita areia pra queimar? E você que é do Playstation 3 aí? Hum? Deixa eu ver quantas pessoas tem aqui na sessão. Porque eu acho que eu entrei na sessão pública. Tá sem som aqui, mano. Eu nem lembro. Acho que é o X aqui que olha. Tem poucas pessoas jogando. Uma sessão pública com sete pessoas, né? Galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Deixe o seu comentário. De nada, eu ainda jogo no Playstation 3. Ainda curto muito o jogo. Mas eu gostaria muito de pegar um Playstation 4 pra poder usufruir disso daí. Tudo. Eu quero jogar. De nada, eu joguei no Playstation 3. Joguei no Playstation 4. Tô no PC, não aguento mais, quero um GTA 6. Tô jogando outro jogo e bababá, bababá. Jogo ainda. É o jogo que eu mais jogo. Enfim, comenta aqui embaixo. Na minha opinião, acho que tá na hora de vir um novo GTA. Bom, ainda talvez um ano, dois anos. Não sei. Mas acredito que no meio do ano que vem a gente vai ter notícia aí do GTA 6 pra 2020 e 2021. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clica no gostei, compartilha. Se inscreve no canal. Obrigado pela moral e por assistir. Até uma próxima. Fui!